Bom, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Drivezone Online sobre a nova atualização. Nesse vídeo a gente já vai testar o GTR, inclusive é um carro propaganda que eu fiz para a nova pista Nürburgring, né? Que é aqui, ó, como eu falei para vocês, Inferno Verde, tá? Eu acho que eu fiz um mês, faz um mês atrás que eu fiz esse GTR. Então, tá aqui, né, mano? Teremos campeonato. A partir dessa nova atualização, teremos campeonato aqui no Drivezone Online, valendo gold, valendo dinheiro. Não sei ainda, a gente ainda vai começar a organizar, mas sobre o campeonato AMV, tá? Campeonato AMV, que é piloto virtual, né? Automobilismo virtual. A gente vai iniciar. Talvez colocaremos esse projeto já essa semana para fazer as inscrições, para você se inscrever. Infelizmente, somente para a galera do servidor da Europa, beleza? Servidor, eu, no caso. Então, a gente vai testar o GTR. Eu não sou um bom piloto, tá? Então, a gente já vai lá para a pista. Inclusive, a gente pode fazer... Lá tem, né? Eu não testei muito bem, não testei direito, mas lá tem um modo corrida. Eu não sei se quando a gente colocar nesse modo corrida, circuito, no caso, a gente corre nela mesmo. A gente vai fazer esse teste, tá? A gente vai fazer esse teste aqui. Porque se for, a gente já testa o GTR contra alguém, né? A pista, você com um carro rápido, você completa ela em oito minutos. Assim, eu acho que é oito ou é dez minutos. Com um carro médio, o campeonato vai ser só de GTR R35. A gente vai fazer uma pegada estilo meio que Gran Turismo. Parecido, né, mano? É óbvio que a gente, talvez, não dê para fazer mais igual, no caso. Mas olha isso aqui. Esqueci de tirar a roupa do meu personagem. O cara é de GTR. Com a roupa aí da BMW. Bom. O lado certo da pista... É exatamente esse daqui. A gente começa daqui. Então, a gente vai voltar. Esqueci de configurar o tamanho dos botões aqui. Meu dedo sempre pega fora, tá ligado? Ok. Olha, o campeonato vai ser insano, tá, gente? É isso mesmo. Só que ir para cá. Tem um modo circuito ali que eu falei para vocês, ó. Corrida em circuito. Bora fazer essa corrida em circuito. Para a gente não correr sozinho. Vamos ver como é que pega. Eu vou no GTR. Se vir algum cara com carro super aí, eu estou lascado, né? Se vir alguém de super aí, eu estou ferrado. Dispute com outros jogadores. Ah, tá. Vai estar liberado daqui a quatro dias. Mas tem que esperar ainda. Ok. Vamos fazer essa corrida sozinha. Sozinho. Lá ele. Ok. Vamos fazer essa corrida aqui. Lembrando, eu não sou um piloto. Então. Olha, mano. O campeonato vai ser insano. Então. Vamos lá. Vamos iniciar. Vamos fazer essa volta com o nosso GTR. Nossa. Meu dedo passou direto aqui de novo. Esqueci de configurar. Como o jogo atualizou. Aí. Meio que voltou a configuração. Eu acho que não era necessário, né? Não precisava reconfigurar isso. Ei. Dei um lag aqui, viu? Você jogando nessa pista aí. Você passar fora da pista, o carro perde velocidade. Então. O cara realmente tem que ser um bom piloto aqui. Para ele não estar saindo da pista, velho. Olha lá. Dá para notar o som, né? Até o som do motor do carro. Ainda bem que eu não vou correr. Eu sou apenas um organizador do campeonato. Eu não sou piloto, velho. Caraca. Assim. Dá para o cara brincar direitinho, né, velho? Dá para o cara brincar. Eita. Pega. Me perdi na curva ali. Nossa. Homem é como perde velocidade, velho. Já errei aqui, viu, filho? Vamos lá. Vamos lá. Continuar. Mano. É muito lindo isso aqui, pô. Muito lindo. De verdade. De verdade. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa. Perde... Eu vou sempre falar isso. Para a galera ficar ligado. Nossa, velho. Para a galera ficar ligado. Saiu da pista. Foi para a grama. Perde. Perde muita velocidade, irmão. Perde muita velocidade. É um absurdo. Mas aqui é só você ter noção das curvas, né? Se eu for pegar para a esquerda, abre um pouco para a direita. E assim vai. Nossa. Eu ia sobrar aqui, vim. Eu ia sobrar bonito aqui. Está vendo? Saiu da pista, filho. É notório. Eu vou mostrar aqui para vocês verem o velocímetro. O quanto ele desce. Olha. É muito rápido. Olha mesmo. Caraca. Para muito rápido. O carro perde muita força, pô. Eu achei ótimo isso. Eu espero que eles não tirem, né? Porque faz sentido. E outra. Se você sobrar para o gramado. É... E for tentar sair na arrancada com o carro do gramado. Ele vai rodar, tá? Sobrei de novo. É questão de treino, mano. Eu nunca joguei essa pista em jogo nenhum. Então... Questão de treino, obviamente. Então a galera já deve se preparando aí. Porque daqui a quatro dias já vai sair ela... Para a corrida, né? Vai ter gente jogando. O que não é brincadeira. Ainda não completamos a pista, velho. Caraca, velho. Que doideira. Olha o que é importante. Olha o que é para ele. Olha o que é. Tô concentrado, por isso que eu não tô falando muito mais, amigo. Nossa. Que vacilo, velho. Vacilo. É prática, velho. Prática. Treino. Só isso. Caramba. Muito bom, velho. Muito bom. Muito, muito bom. Start, finish. Pronto. A pista termina aqui, não é isso? Nada. É pra terminar lá. Aqui tem a linha de chegada, mas eu acho que a gente não vai terminar aqui. Obviamente é a linha de chegada, mas no campeonato... No campeonato, eu acho que eu não vou terminar ali, não. No campeonato, a gente vai seguir mais pra frente, que é um retão da pega aqui, velho. Não, termina aqui mesmo, o quê? Olha isso? Olha esse retão. Nossa, não termina ali mesmo, não. Tem muita pista ainda. Que é isso? Que é isso? Que é isso, meu patrão? Tá. Pega aqui. É, termina lá, né? Não é isso? Termina lá. Aqui tem a... Uma linha. Aqui vai ser a linha de partida, obviamente. Aqui vai ser a linha de partida. É, porque não tem... Não tem lógica, né? Terminar lá e ter esse retão pra gente pegar ali, mas é muita pista. Então, olha isso. É isso aqui todinho. Então, tem que pegar isso. E... Tamo junto. Mais um vídeo aí pra vocês sobre atualização. Mostrando correndo na pista aí, literalmente. Ok. Desce o carro aí, piar. Isso. É isso aí, galera. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.